Opa, tudo bem? Para o vídeo de hoje, a gente vai começar uma série, eu escolhi um projetinho aqui. A gente vai escrever uma calculadora em JavaScript, tá? Legal? Bom, calculadoras você sabe, né? Todo sistema operacional tem uma aí. Deixa eu abrir uma calculadora aqui. Uma calculadora como essa aqui é a coisa mais simples que tem. Ela imita, ela reproduz uma calculadora física, aquela que a gente usava antigamente, antes de inventarem o celular, a gente tinha um aparelhinho com números que você apertava ali para fazer cálculos. Hoje em dia, os celulares e computadores imitaram esse formato. Então, está aqui a nossa calculadora, legal? E a gente vai construir uma calculadora que funciona como essa aqui, ok? Você chega aqui, pode digitar números aqui e ela faz contas para você. Só que a gente vai fazer em JavaScript, tá? Eu sei, não é um projeto super útil. Tem um monte por aí, pronta. Você encontra, é pronta e tudo mais. Mas acho que a construção dela é interessante, vai ajudar a gente a entender algumas coisas aí. Bom, eu vou usar Vue.js porque eu gosto, né? Você sabe, já entendeu essa parte. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vou criar um arquivo aqui chamado calc.html. Vue.js.org. Olha aí, dessa vez eu acertei. Muito bom. Get started. Instalação. E vou pegar aqui o script sem minificar. Muito bem. E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é construir, de fato, a nossa calculadora, legal? Então, vamos lá. Olha só. Construir a tela dela, né? Construir a interface gráfica da calculadora. Então, a gente vai começar aqui com um give display e um give keyboard, teclado. E aí, nesse give teclado vão vários botões. E aí, vamos lá. Eu vou abrir a calculadora aqui. A nossa vai ficar um pouco diferente. Coisa aqui que eu não vou pôr de parênteses, né? Acho que não faz o menor sentido. Vamos lá. Porcentagem. Porcentagem é legal pôr. Então, a gente vai começar com porcentagem, divisão. Como é que insere o símbolo de divisão, cara? Não faço a menor ideia. Deixa esse aqui por enquanto. Depois a gente descobre e troca aí. o vezes, o menos. Embaixo tem o 7, o 8, o 9 e ali foi o mais. Então, eu vou fazer diferente aqui. Vamos trocar a ordem das coisas da nossa calculadora. para ficar lá embaixo. Ah, vai ser mais fácil se eu simplesmente já juntar esses botões ali. Falta um planejamento aqui, né? Desse jeito, eu vou conseguir enxergar melhor o que eu estou fazendo, ó. muito bem. Então, a parte de baixo da minha calculadora, aqui não tem dúvidas, né? Aqui é 7, 8 e 9, ok? Aqui não tem segredo. Aqui também é 4, 5 e 6. aqui é 1, 2 e 3. Aqui a gente vai colocar o mais e menos. Desse jeito. aqui vai o zero. Aqui vai o ponto. Aqui vai o igual. Aqui vai o mais. Aqui o menos. Aqui o vezes. Aqui o dividido. Faltou ok. Muito bom. Vou colocar aqui o porcento. Vou colocar aqui o AC e aqui o C. Eu acho que é mais ou menos isso. Local host e calc HTML. Olha aí. Ficou bonito desse jeito, né? Muito bom. Agora um pouquinho de CSS. Vamos lá. O div. Keyboard. Vai ter display. Block. Não. Grig. E vai ter grig. Template. Columns. 1fr. 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 Olha aí. Que beleza, hein? Muito bom. Um detalhe aqui. Se você não viu isso ainda. Você pode fazer assim. Olha só. Repeat. 4 vezes 1fr. Isso aqui faz a mesma coisa. Deixa eu fechar essa calculadora. coisinha aqui. Está aí. Está vendo? Ficou igualzinho. Vamos lá. O div. Calculator. Vai ter largura de... 400 pixels. Acho que vai ficar grande a calculadora. Ainda sim. 300. Olha aí. 300 pixels. Ficou bom. Aqui o teclado vai ter um grid gap de 10 pixels. Assim a gente evita que a pessoa clique no botão por engano. Dentro do teclado. Os buttons vão ter um padding de 10 pixels e um font size de 14 pixels. Deixa eu ver. Acho que pode ser maior. Aí. Está aí o teclado da nossa calculadora. Beleza? Muito bom. Vamos fazer o display lá em cima. O display vai ter padding de 5 pixels, font size de 30 pixels, text shell line write. e um background de. De. Cor de LCD. A gente precisa escrever alguma coisa dentro dele aqui para a gente ver funcionando. então vamos lá escrever um número andão muito bom, eu vou colocar a fonte não serifada já direto aqui em tudo desse jeito e vamos escolher uma aqui uma bem padrão que todo mundo tenha dá um margenzinho ali muito bom, e agora vamos fazer a borda da calculadora mesmo aqui nossa calculadora vai ser colorida tá aí então é isso aqui olha só escrevi um pouquinho de CSS HTML coloquei a calculadora na tela esse é o primeiro passo o passo seguinte é a gente começar a escrever código view colocar aqui os nossos registradores nossas propriedades aqui legal? é isso aí que a gente vai fazer amanhã então para não perder o vídeo de amanhã você sabe se inscreve no canal aí beleza? valeu! e aí e aí